Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a TAI que uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Sem maldade, sem maldade, sem maldade É assim ó, é assim ó É duas voltas, é dois versos, eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Dois versos, duas voltas, é melhor desenrolar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Outro, 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 outro Lima de três, dois, um, lima Ó quem brinca que eu te mato nesse baile, sabe, passa Cabelo, cante no baile, tem pinhado que é da garrafa Eu já vim pra te matar, ó a ironia Ajunto com o tric pra perder o saco Você só fala uma bosta Sabe o seu verso, não tem nenhuma proposta Farsa, não tem nenhuma proposta agora É tipo vinho, que nem com o tempo cê melhora Eu tenho uma proposta agora, a proposta do nosso verso é hein Tito a sua bunda cê sai fora, porque eu tô fazendo freestyle na levada Cê apanha na cadeira, apanha com o mano até na machada Não, mas você vai entender, eu tenho o meu proceder E o meu proposta é descentar sua cunga e aprender Eles fazem barulhos, é plinth, é mística Não faço Detroit, faço barulhos Vai barulho, olha parceiro, mas cê não chega na glória Nem é Detroit que tu faz, inventa Senta que lá vem a história Eu vou falando, chega ao pódio Será que isso é Detroit mesmo? Desculpa no próximo episódio Cês só falam do Detroit, não consegue dominar Parceiro já ripou e cê só sabe criticar Cês falam de história na levada Cês vivem pra contar história, eu vivo pra minha história ser conçada Vai calma Cê sai na linha, a história que cê tá contando é de pescador Eu conto a linha, porque eu tô fazendo freestyle O verso é mais inédito, porque cê já perdeu o episódio Já subiu os créditos Eu vou ganhar vida com isso, então honre É o contador de história contra o contador de money Aí cê vai te acessar, sabe que eu faço assim, eu te aposento E não dá um desconto, eu represento o movimento Uou 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 Sangue! Assa! Pô, cê veio rima, se fudeu Falou do meu cabelo, como é que eu vou falar do seu? Se a maldade seu verso é menos Dá pra ver o seu futuro Anja, é perder pro Bênus Rima de 3, 2, 1 Rima! Como é o que tá batalha, você tá descalta Eu tô fazendo um discurso, ele que causa revolta Sabe por que você tá descalta? Se o assunto é cabelo, palminha pediu tomate Dê lá de volta Para o que eu vou dizer Com essa rima bosta o tomate vai em você Escala sua boca, mas eu vou dizer Temos um futuro, hoje você compreendeu Rapazes, na verdade você vai levar o pau Tá pensando que a careca aqui é boa de mental Você falou que faz a mesma país para ser contada Vou botar ela, é um tripe, meu fregues é da bachada Irreduzível A rima é com você, só se der uma bachada no nível Só se der uma bachada no nível Não foi eco, se foi detroit, sabe Que eu sou um compromisso Então você tá tentando até prever o futuro Mas eu vou te matar porque eu sou um homem maduro Porque eu vou fazer verso na batida Pode render a minha mão, ela botando a porta de salida Ser fregues, o que? Tenho razão Que eu já te mato aqui na hipotização Meu mano, que o teu freestyle é tão maduro Começou a ver, bebiu e virou sem futuro Olha, mas você tá aqui nesse dia a dia E você tem uma surra nem do tempo que eu bebia Você vai não dar bachada fazendo o seu fazbalho Já que você mete barulho, só pra casa do baralho Por ordem de rima Barulho que é doutora Simaxi Breno e Pedro Trinque Sabo oi GLR Barulho para sabo oi para GLR Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer